Em comemoração ao Mês das Crianças, a Prefeitura de Guarulhos programou uma série de atividades lúdicas e recreativas nos céus da cidade e no Parque Júlio Fracalanza. As crianças vão poder brincar na cama elástica, em brinquedos infláveis, fazer esculturas de balões, assistir a filmes de cinema, a peças de teatro, comer algodão doce, pipoca e muito mais. Além disso, no dia 8 de outubro, sexta-feira, às 7 da noite, o Teatro Adamastor recebe o projeto Mulheres que Cantam, edição Kids, com a participação de quatro meninas cantoras da cidade. O evento é aberto ao público e tem transmissão pelo canal do projeto no YouTube. Todas as ações seguem os protocolos de prevenção contra a Covid-19 e para a segurança das crianças. O uso de máscara é obrigatório. A programação completa está no Portal da Educação da Prefeitura de Guarulhos.